Eu acho que o desafio pra gente é viver o dia a dia fazendo as duas coisas. Procurando o Rodrigo e lutando para encontrar um pouco de felicidade. Sem mais. Não vamos nos dar por vencidos nunca. Não. Nunca, meu amor. Eu juro que vamos achar nosso filho. Esperança. Ai, meu filho. A polícia está lá fora e pediu pra um pediatra examinar o Rodrigo e confirmar que ele está bem. Meu amor, meu amor. Teus dois amores. Rodrigo, nós recuperamos você, filho. Meu amor. Meu amor. Essa hembra é mala. Essa hembra faz daño. Essa hembra não quer... Essa hembra é mal.